Um, dois, três, quatro celulares, mais um simulacro de pistola, um cartão de banco, apesar de ser também um cartão de débito, produtos de uma operação hoje da Polícia Militar, Força Tática, Tático Móvel, aqui na região oeste da cidade, e eles chegaram até esses dois rapazes, um de 17 e o outro de 15 anos, ambos suspeitos de, pelo menos, segundo levantamentos da polícia, 50 roubos na cidade de Uberlândia. E aí, na manhã de hoje, lá no bairro Jardim Europa, eles foram identificados. Os próprios já nos disseram que hoje pretendiam fazer pelo menos três roubos na cidade de Uberlândia, utilizando esse simulacro de pistola e também a moto. Um deles, inclusive, a polícia nos contou, é filho de um traficante da cidade já identificado também. O mais novo aqui é filho de um traficante conhecido nosso aqui por Macarrão, da região aqui oeste da cidade, e estava envolvido com crime, né? Os dois aí foram presos agora de manhã, preparando para fazer mais roubos, na verdade, desde o meio de janeiro todo, essa dupla cometeu, nós acreditamos que mais de 50 roubos, né? Dessa modalidade, que é atuando em pontos de ônibus, atuando contra mulheres, não anti-mulheres, e levando celulares e bolsas. O que chama a atenção, olha só, é que um deles utiliza uniforme escolar ou da Secretaria de Educação daqui de Uberlândia e outras blusas por baixo. A ideia aqui é disfarçar para que a polícia não os encontre, inclusive utilizando, olha ali, uma bota de trabalhador. Quer dizer, ele tenta disfarçar a polícia tirando as camisetas ou mesmo se disfarçando de um trabalhador para que ele não seja pego. Eu chegava e falava assim para ela me dar o rádio e não olhar para mim. O que você fazia com esse celular? Vendia.